E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar, também convido vocês a conhecer o trabalho do canal Nordeste é Vida, onde faz um trabalho incrível aqui no sertão de Pernambuco, também gente, você porventura não conhece o trabalho do Elzeu Silva TV, esse jovem aí que está com essa senhorinha, se inscreva lá no canal do Elzeu Silva TV, rumo aos um milhão de seguidores, E o comentário de hoje, gente, eu chamo a atenção de vocês para comentar sobre a nossa querida, a nossa querida vovó Maria, o casal que vive isolado e onde o Elzeu Silva TV tem dado toda a assistência para esse casal, feito um trabalho incrível aí na plataforma E a gente, a gente se apega, a gente, a cada vídeo a gente vai se apegando aos personagens, né, e na realidade vira uma novela da vida real, né, cada capítulo esperado aí com ansiedade, né, da gente que acompanha e que assiste aí ao canal Elzeu Silva TV Olha só que imagem, gente, e aí o Elzeu fazendo esse trabalho incrível, gente, né, dando toda uma assistência, né, para o casal que vive isolado Acontece aí um grave acidente, né, gente, aonde ela cai, né, ela cai realmente, gente, na situação da avó Maria, ela de fato é uma tragédia que acontece, né, ela cai no banheiro E se machuca aí, gente, e realmente é preocupante quando se trata de uma pessoa que já tem uma certa idade, né, vamos ficar orando por o casal, gente, né, por o casal porque É realmente é doloroso, triste de comentar esse, fazer esse comentário, porque a gente se apega, né, e devemos aí pedir orações para que venha ocorrer tudo de bom na vida da avó Maria Ela aí, né, ela aí, o Elzeu, muito preocupado, o semblante do Elzeu, aí demonstra a preocupação, né, para com a nossa querida aí, vó Maria Sobre esse grave acidente que aconteceu, né, ela cai e realmente aí é preocupante, mas que Deus é todo poderoso E a gente vê que, é, é, nos próximos vídeos a gente venha ter boas notícias, né, da nossa vovózinha, né, eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês, né, e fica aí no aguardo No próximo vídeo a gente vai estar trazendo mais algumas informações, né, um comentário aí sobre, é, o Elzeu Silva TV O menino de ouro, aonde tem acompanhado muitas famílias e desta feita aí, uma, é, uma triste notícia, né, para o Elzeu e para todos que acompanham Vamos ficar em oração para que venha tudo dar certo Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo